Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita tipicamente francesa, uma sobremesa maravilhosa, o suflê de chocolate. E pra fazer essa receita comigo, eu tô aqui com dois convidados muito especiais aqui em casa, a Manu Carvalho, minha super amiga que vocês já conhecem, né Manu? Animada? Miga, eu não sei cozinhar, tô vindo aprender e vim comer, obviamente, que isso pudesse. E o Pablo, gente, é um convidado muito especial, tô muito honrada, muito feliz. Pablo é embaixador de fragrâncias da Dior, da América Latina, gente, chiquérrimo, hein Pablo? Vou trabalhar muito, vamos misturar dois universos perfeitos, vamos misturar perfumes com comida, com chocolate. Gente, nós fomos ousados, porque suflê é difícil, hein? Você tá confiante ou não? Então, você não sabe, eu li no MasterChef que quase ninguém consegue fazer suflê. Eu não sei cozinhar nada. E era o MasterChef profissional, Pablo. Nós hoje vamos conseguir. Você tá confiante? Com certeza. Vamos lá, eu tô confiante, eu tô confiante. Vamos tentar. Vamos lá. 200 gramos de manteiga, 200 gramos de chocolate, 4 ovos, açúcar e mais nada. É simples, é simples, é perfeita. E você sabe o significado de suflê? Significa respirar. Porque você sabe que suflê é muito leve, típica, típica sobre as fragrâncias. Eu adorei, tô animada. Vamos começar então com, você conhece o Banho de Maria? Sim. E tem água quente. Sim. Acima d'água, vai colocar mais uma panela e Manu precisa nos ajudar. O que? Chocolate. Todo chocolate. Sem manteiga, sem nada, por enquanto. Sem nada. Sem nada. Agora tem que derreter todo o chocolate. Vai mexendo um pouco, tem que separar. Claras e gemas. Trabalho difícil. Passo eu ou faço Manu? Manu! Manu, Manu, vem aqui Manu. Eu vim aqui pra uma treta. É muito, muito fácil. Olha aqui, só um forte. Um. E deixa cá só a clara debaixo. E aqui vai ter a chema perfeita. Aqui. E a clara aqui. Olha, derreteu, é isso? Desligou. Tira daqui. Tira daqui e vai esperar. Então. E agora? Vai, vai confiar. Você pensa que vai lograr? Vai nascer, vai nascer. Não, eu confio em mim também. Ó. Arrasou. Vai, vai, vai. Eu sei. Quebrou a gema, eu acho. Não, não quebrou. Vai nesse lado aqui. Ai, Jesus amado. Isso. Eu tô aprendendo a Jesus amado. Vai, vai, vai. Perfeito, perfeito. Tá bom, eu não entendo muito mais não. Ok. Então, agora tenha clara. Perfeitas, limpas. Não pode ser nada de gema. Nenhuma gota, nada, 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 nada. Tá. Você vai colocar aqui. Aos pouquinhos? Tudo junto. Ah, de uma vez? Sim, de uma vez. E isso aqui tem que transformar em neve. Então, bem forte. Bem forte. Até que vire aquela neve maravilhosa. Eu duplico, duplico seu tamanho. Foi? Olha que bonito. Reservar isso aqui no lado. Tu, 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 esta última gota. É muito interessante a similitude que tem mundo da perfumeria com mundo da cocina. O mundo de Dior tem uma pessoa, seu nome é França de Machin. Ele é nosso perfumista. Ele é criador. E ele utiliza... Só da Dior? Só da Dior. E ele cria toda a fragança que você conhece da Dior. Muito interessante que é o mesmo, mesmo, mesmo procedimento. E o mais importante, o mais, 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 é o peso, a balança. É por isso que falam dos doces, né? Porque se você colocar 10 gramas a mais, pode parecer que não. Mas do doce, isso faz muita diferença na textura. Muda tudo. E por exemplo, num perfume, se você colocar mais ou menos componente, vai ter problemas de fixação, por exemplo. Tem que ser perfeito de gota a gota. Sempre na balança, sempre. A Dior ficou um tempo sem lançar um perfume. E aí ela foi lá e lançou o Dior. 20 anos, imagina. 20 anos sem lançar nada. E se eu volto aqui no mundo da cozinha, por exemplo, Cristian, Dior, homem. Cristian, sur da França, sua casa preferida. E Dior, em Paris. E no sur da França, ele cocinava. Ele tinha outra, uma cozinha muito grande. Ele cocinava sempre. E ele gostava muito, muito de chocolate. E muito, muito de sobremesa. Precisamos derretir a manteiga. Está no microondas mesmo. Microondas, derretir toda a manteiga. 200 gramas. Gente, isso eu sei fazer, eu juro. Vai lá, Manu. Eu prometo. Agora precisamos misturar gemas com 200 gramas de açúcar. Bater aqui. Nós dois. E Manu tem que mexer. Manteiga com chocolate. Muito despacito. 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 Então, vou colocar açúcar aqui. E você, Luisa, os ovos. Todos juntos. E começamos a mexer. Quanto é isso? Acho que tem algo. Tá, dá certo. Tá mara. Aí. Estamos fazendo errado, pai. Não, não sei. Sou muito mais pra cá. Mais rápido. Mais rápido. É que você falou despacito. Despacito é devagar, né? Não é? Ui. Eu sabia que isso aconteceu. Gente, posso falar? A minha casa é casa de boneca. Desculpa, Pabllo. É só pessoas na margem jovem e crescendo podem entrar aqui, entendeu? Perfeito! Perfeito chocolate. Perfeito. Claras. E aqui tenho perfeita manteiga com açúcar. Tem que misturar tudo. Aqui tem um problema de manteiga. Maravilhoso. Fica com muito gosto de manteiga? Não. Será que o Dior vai fazer assim também? A gente tá brasileirando um pouco, né? Dois. Vai conseguir. Pouco a pouco vai mexer manteiga, açúcar e açúcar. Incrível. E tá uma tendência também. Perfumes gourmands, né? Que se dizem. Você sabe disso? Quando você percebe o perfume na sua pele, você sente na boca como lembranças de sobremesa que você comeu quando era criança. Eu amo. Que legal. E sabe que os homens adoram sentir na pele da mulher uma fragrância gourmanda. Por exemplo, o Dior tem Miss Dior Absolute de Blumen que tem frutinha vermelha, tem açúcar. Assim, a textura tá perfeita. E agora, eu vou colocar pouco e você mexa leve, despacio. É o secreto da soufflé. Vocês gostam muito de usar perfumes, por exemplo? Amo muito. Todo dia? Todos os dias. O mesmo perfume dia e noite? Não, eu gosto de mudar. Por quê? Eu admiro quem usa sempre o mesmo perfume porque eu acho que fica aquele cheiro característico, né? Que você passa, você lembra da pessoa. Mas eu não sou essa pessoa porque cada dia eu tô de um jeito, eu tô com amor. Eu não sou essa pessoa. Último, último, último. Abri, qual é o seu perfume preferido da Dior? Pode falar isso pra gente. Uh, esse é o meu secreto. Gosta muito, muito, muito. Uma fragrância que o nome é Dior Romandans. É muito forte. É muito diferente de tudo, não é comercial. E para o dia a dia, amo Sobache. E Sobache agora vai ter uma sorpresa. Ai, eu dei pro meu namorado. Ele tá usando, ele tá amando. E você vai amar perceber na pele da sua namorada. É muito bom. Eu penso que já ficou perfeito. Já tá bom? Sim, fica bom. Eu tô comendo, né? Hum, assim já tá mara. Assim pode comer com colher. Nossa. Deixa eu ver. Agora, fecha os olhos. Fecha os olhos. Então pra sentir um sabor e pra sentir um cheiro do perfume, os dois tem que fechar o olho. E sempre que você perceba, por exemplo, o chocolate, você vai lembrar sempre sobre quando você era criança. Sobre a mesa da sua avó, da sua família. Nossa, até que eu lembro eu fazendo bolo assim com a minha mãe. Nossa. Isso aqui ficou perfeito. Agora precisamos colocar nos potes sem nada, sem manteiga, sem açúcar, sem nada. E o forno tem que estar frio, não tem que estar prequecido. Tá. Colocamos um pouco, até a metade, mais ou menos. Não cheio. Quer ajuda? Acho que você tem que fazer assim, não? Aquelas que não sabem nem cozinhar, eu também não sei. Até a metade, né? Tá bom. Tá perfeito. Mas ele vai subir também. Eu posso limpar? Não. Foi, deixa um potinho pra mim. Eu quero comer. Eu trabalho na equipe. A gente tá pensando no C&J. Mas eu acho que sim. E pra ele, a moda, as mulheres e a cozinha, essas coisas que ele amava muito, muito, muito. E ele começou com fragrância, não foi? Não, ele começou o mesmo dia, imagina, 12 de fevereiro de 1947, e no mesmo dia lançou o primeiro de filme e o primeiro perfume. Você sabe o nome? Perfume? Eu sei. Como? Miss Dior. Ah, Miss Dior foi o primeiro perfume da casa de Dior. O legal é que o Miss Dior é atual até hoje, né? Tudo da Dior é atemporal, vocês forem pensar. Agora, Miss Dior mudou muito. A chegada de Maria Gracia, nossa nova desenhadora. Olha aqui. Olha que bonita. Olha que bonita. Sabe uma coisa que é legal também? Nesse momento eu tô cozinhando de Dior, gente. Muito chique. Tá pra eternidade. Muda. É tendência mais comodidade. Essa é a ideia. E todo consumo consciente eu acho que tem que ter uma releitura. Que aí, você que tem que fazer. É uma coisa que acontece com os perfumes, porque eles vão lançando novas versões. O Miss Dior não é aquele mesmo Miss Dior que foi lançado. Ele vai sempre sendo renovado, mas assim... É uma coisa que a sobremesa que estão fazendo agora. O soufflé tem muito tempo no mundo da cozinha, mas sempre fica atual a sobremesa de soufflé de chocolate. Vamos no forno? Vamos. Então a gente vai colocar mais ou menos 15 minutinhos de couro. Dez, quinze. A temperatura é duzentos, mais ou menos. Duzentos serão as máximas. Tá. Quatro. Boa sorte. Ai, vou comer. Eu tenho que crescer esse negócio. Gente, o povo do Masterchef tudo errou. Vocês acham que a gente vai... Gente, eu não sei se são as luzes, mas eu tô suando de nervoso pra ver se tá crescendo aqui o negócio. Claro, é culpa sua se não der certo. E aí? Vamos lá. Ah, tem um que cresceu. Tá crescendo sim. Tá crescendo um pouco, gente. Tá crescendo. Esse é o momento da verdade. Vamos lá? Chegou o momento. E é assim, ó, soufflé. Não dá pra você ficar abrindo o forno. A gente não abriu nenhuma vez. Não pode abrir. De uma vez só, se não der certo, não deu. Nenhuma vez. Vamos lá, confiante? Posso abrir? 100%. Cresceu, sério? Não sabe o cheiro que tem aqui. Gente, meu, posso ficar lá? Eu acho que deu super certo. Eu acho que deu super certo. Que lindo. Sério, olha esse. Olha. Ai, gente, eu tô super emocionada, sério. Eu achei que ficou muito melhor do que eu imaginava. Eu falei que eu tava confiante no começo do momento. Mas eu tava com um pouco de medo. Mas eu juro que eu achei mara. Mara-bida. Gente, foi demais. Ai, meu Deus, é. Um grande equipe. Olha, assim... Mas calma, a gente não com medo. A gente nem sabe se você gostava. Tem que experimentar, não dá pra usar, mano? Tem que experimentar. É pelo sabor, né? Experimentar isso aqui. Tá. Mas é mais bem. Olha, deu certinho o negocinho. Vamos acreditar? Hum, muito bom. Gostou? Muito bom. Eu amo, porque se for mentira, vamos ver. Vamos descobrir. Vai prestar atenção. Um pouco. Detalhe que tá cru, né? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso que eu tô falando. Vamos ver isso daqui, ó. Pode faltar. Vamos ver isso daqui, ó. É isso daqui. A gente deixou pouco tempo. Deveria ter colocado mais tempo no forno. E agora? Será que a gente volta? Não dá pra você ficar abrindo o forno. A gente não abriu nenhuma vez. Não pode abrir. De uma vez só. Se não der certo, não deu. Vamos voltar, mesmo que ele não crescer. Vamos passar. Agora fica perfeito. Vai ficar humilhado. Não, o sabor tá maravilhoso. Só que, gente... Tá tomando sopa. Gente, eu quase morro com ele. Nossa, tá maravilhoso. Gosto de escutar. E eu só olhando pro negócio cru. Olha, quando eu acho que eu quebrei assim... Gente... Líquido. 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 Tá líquido. Vamos deixar um tempo a mais, gente. Não, porque agora não vai dar. Porque agora já era, entendeu? A lição de tudo isso, gente. Não é fácil cozinhar. Não é fácil fazer... Você fala assim... Meu, se eu tô errando no suflê, imagina no perfume. Não, e eu mentira. Eu sou muito... Ficou tão feio. Agora realmente ele murchou, né? Ele tá cada vez murchando demais, gente. Mica, vai ficar preto daqui a pouco. É melhor, não é? Tá, vamos tirar, vai. Posso falar? Tá tudo preto. Queimou tudo. Gente, esse aqui tá bom. Nem tenho. Olha esse. Esse daqui tá bom. Esse daqui, penso que está bem velho. Hum... Vai. Põe que fraco. Consistência boa, não? Olha aí. Sério mesmo, gente. Deu cheiro com esse. Sabor? Vamos tirar. Nossa, tá muito bom. Mas agora vamos ver por que a gente errou. Vamos ver? Dica número um. Tem que bater bastante as claras para elas chegarem em um ponto bem durinho. Isso a gente conseguiu. Isso a gente fez. Dois. Na hora de incorporar os outros ingredientes com as claras, coloque uma parte e mexa levemente. Não sei se foi tão leve, né? Ah, trouxe pouco, pouco. Proibido adicionar todas as gemas de uma vez só. Isso acaba com o ar que você acabou de incorporar. De... aos pouquinhos. Tudo junto. Ah, de uma vez? Sim. De uma vez. De uma vez. Vou colocar um pouquinho de açúcar por cima do suflê. Isso evita que a água evapore e se termina. De uma murchada aqui. Ele tá meio chateado. Esse é o nome. Agora tem a dica mais importante de toda receita. Diga. É proibido abrir o forno enquanto eles não estiverem no rato. Abrimos quantas vezes? Vamos ver se a temperatura faz o prato murchar e aí você acaba com o seu suflê. Isso seria um acabado? Já, inacabado. Defina acabado, por favor. Bom, gente. Acho que é isso. Estou ouvindo vocês aqui. Estava uma delícia. Gente, se vocês forem fazer em casa, não façam como a gente fez. Sigam essas dicas finais aí. Um tutorial de como não fazer o suflê. Vocês podem aproveitar dos nossos erros pra fazer a perfeição. Exatamente. Não é, Pablo? Tem que experimentar e trabalhar muito, muito, muito. Praticar. Amei a presença de vocês aqui. É muito prazer. Pablo, muito obrigada. Prazer, prazer. É um su... Cuidado com a cabeça. É um super prazer ter você aqui. Adoramos saber mais um pouco da história. melhor. Os perfumes maravilhosos. Vamos comer tudo aqui, gente. É uma delícia. Beijo. 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 Beijo.